Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Galera, a parada é o seguinte, eu quero pedir perdão de vocês aí Por não ter postado o vídeo da quarta, da quinta-feira, cara Correria pra mim, o negócio foi sinistro Então eu tô postando o vídeo de quinta e de sexta Valeu? Caramba, foi muito louco, cara, foi muito sinistro, foi complicado Porque, cara, a batalha foi correria pra caramba Quinta-feira eu não tive tempo de filmar, não tive tempo de editar Não tive tempo de postar no YouTube, não tive tempo nem de abrir o computador Pra você ter uma ideia O negócio foi tão tenso pra mim ontem que não tive tempo pra nada Você tá piscando? Tá piscando Tive tempo pra nada mesmo Mas graças a Deus a gente conseguiu realizar todos os serviços com excelência Ficou de boa Beleza, galera? Então esse vídeo aqui vai valer por quinta e por sexta Perdoa aí, galera, se eu não conseguir cumprir o de quinta-feira Mas acontece, infelizmente, como eu falei pra vocês, é difícil pra mim Até porque a gente não tem muito tempo disponível, né? Por isso que meus vídeos demoram a subir por causa disso Que às vezes é o tempo, né? O tempo me sobrecarrega pra caramba Mas é assim mesmo Bom, galera, eu quero falar hoje sobre uma coisa bem legal O que me fez me apaixonar por motos O que me fez pra gostar de andar de moto Cara, de uma certa forma foi incentivo de outras pessoas Nem tanto também Foi quando eu comprei minha primeira moto E eu não tinha nem carteira, cara, quando eu comprei a primeira moto E eu não tinha nem carteira, cara, quando eu comprei a primeira moto Então aí eu ficava andando pra cima e pra baixo Porque até então eu andava na moto dos outros E aí, cara, depois dali eu comecei a gostar de moto Comecei a gostar de isso Mas até então eu não gostava de moto grande De alta cilindrada e tal Eu falava, pô, não cola, não é legal Até porque eu não tinha sentido o prazer de andar com a moto grande, né, cara? Então eu tenho esse detalhe Então que a maior moto que eu andei foi na época Que eu comprei minha moto Era uma 250, que era Twister Porque a minha prima tinha uma Ela vinha sempre pra Manaus E aí eu A gente passeava muito de moto Rodava muito por Manaus, eu e ela Passeava pra caramba Porque ela mora no interior Quando ela vinha, ela trazia a moto dela Que era pra gente ficar andando E era Twister Eu fui a maior moto Então eu andava na Twister Como se estivesse andando uma moto normal, pô Não acelerava, não curtia Entendeu? Até porque era uma precaução que eu tinha Então eu sempre gostei de moto Então depois eu vendi a moto Aí eu comprei uma Uma fan Uma fan não Uma XTZ 125 Da Yamaha É uma motinha boa do caramba Pô 2009 a moto Pô A moto tava muito filé Consegui essa moto Fiquei pagando um tempão E depois eu comecei a comprar outras motos Depois daí eu comecei a adquirir a paixão e o gosto por moto Foi quando eu comecei mesmo A gostar A querer ter o desejo de ter uma moto maior Esse desejo partiu Depois Tá com uns dois anos e meio Três anos Que eu partiu o desejo de ter uma moto de alta cilindrada Porque até então Eu não queria, velho Pra mim Uma 150 pra mim era Pô Show de bola Eu queria uma 150 Não importava Entendeu Eu não queria nem saber de motos de 600 Quatro cilindros Dois cilindros Eu nem sabia o que era isso Pra falar a verdade E aí Há uns dois anos e meio Três anos pra cá Foi quando eu passei até o paixão Por moto de alta cilindrada Moto grande Moto Que tinha uma paixão muito pior Que tinha um desempenho mais forte E aí eu passei a ter Esse desejo E aí foi quando a gente conseguiu Conseguiu andar pela primeira vez Numa 600 cilindrada E aí foi quando o negócio aumentou Eu falava Ah não Quero uma moto Quero uma moto 600 Quero uma moto grande Aí eu conheci depois As motos bicilíndricas Mais baixa de cilindrada Aí foi quando Apaixonei de vez Pô cara Pra mim hoje Uma bicilíndrica De 300 cilindrada Carra de boa tamanho Caraca Eu ficaria muito feliz Entendeu? Então foi daí cara Que eu comecei a gostar de motos De motos mesmo Paixão por motos Paixão por motos Eu vou comprar um Eu já não comprei minha moto Agora Como vocês sabem Essa moto é da empresa Eu já não comprei minha moto ainda Pelo fato que eu tenho que comprar um carro Eu preciso comprar um carro Porque eu tenho uma família Eu tenho um filho E aí eu não posso ficar rodando Com meu filho Em cima dessa moto Até porque não é questão de multa Não é questão de Não é questão de alguém me bater Com meu filho Eu não vou ficar doido Então por isso que eu não vou pela moto Mas a paixão pela moto Ela é loucura A minha mulher fala Que eu se fala e morre Eu não quero saber de mim Eu abro o YouTube Mas é as motos Entra no computador Vendo uma LG E as motos E moto, e moto, e moto E olha pra ela A gente tá andando de moto Eu e ela ali Aquela moto ali E moto, e moto E ela fica brava Mas é assim mesmo, cara Entendeu A gente quando gosta Quando passa Eu tenho a paixão por algo Eu não sei onde Eu vejo os carros bonitos O meu sonho de carro Aí eu fico Esse é o meu sonho de carro O carro que eu quero ter O carro que eu quero ter Ainda não vou poder comprar ele agora Que é assim que eu não deixo Mas ele eu vou ter É o sonho de consumo de carro De carro Não quero ter um coronão Não quero ter um Um carro top de linha, não O meu filho que pra mim 2010 Esse é o carro Não quero nem dramático É o manual Pode carro manual Entendeu Então a paixão por moto É algo absurdo Eu espero muito Que essa paixão não acabe Porque eu gosto muito Então galera O vídeo de quinta e sexta É esse aqui Falou? Vídeo de quinta-feira E sexta-feira Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vem pedir que Deus abençoe A cada um de vocês Muito obrigado por tudo mesmo Fiquem todos na paz galera Tamo junto sempre Valeu? Um forte abraço a todos Desculpando aí Desculpando aí galera Qualquer coisa Valeu Um abraço Tamo junto Tchau 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 Tchau